A energia sempre positiva Isso Neto Araújo, repórter do programa de Alitana Olha aqui, programa Xé A dobradinha do sucesso aqui, Bahia Post e programa Xé É isso aí, e você mais uma vez em Feira de Santana Uela Viela, Uela Viela, Uela Viela É Santana, desgraça Mais uma vez, aqui você aqui em Feira de Santana